Olá! Seja bem-vinda ao canal Português. Eu sou a Julieta de Souza, professora de língua portuguesa. No vídeo de hoje, o quiz número 14, faremos uma brincadeira para treinar os substantivos coletivos de pessoas que são mais usados em nosso idioma e assim vamos aumentar o nosso vocabulário. Vamos lá? Pergunta número 1. Qual é o coletivo de filhos? Opção 1. Ancestrais. 2. Prole. 3. Progenitores. 4. Linhagem. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 2. Prole. O substantivo coletivo é o substantivo comum que mesmo estando no singular indica um agrupamento, uma multiplicidade de seres, objetos ou coisas de uma mesma espécie. Prole significa o conjunto dos filhos e filhas de um indivíduo ou de um casal, humano ou não. Como na frase, minha avó teve uma prole numerosa. Pergunta número 2. Qual é o coletivo de professores? Opção 1. Corpo docente. 2. Corpo discente. 3. Grupo escolar. 4. Grupo estudantil. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 1. Corpo docente. Como na frase. O corpo docente da escola se reuniu para decidir as atividades de retorno às aulas presenciais. Note que mesmo o substantivo estando no singular, ele se refere a algo no plural. Corpo docente que se refere a muitos professores. Pergunta número 3. Qual é o coletivo de examinadores? Opção 1. Investigação. 1. 2. Perito. 3. Avaliador. 4. Banca. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 4. Banca. Note que uma palavra que indica coletivo é capaz de abranger um grande número de pessoas ou coisas. Ou seja, mesmo a palavra estando no singular, ela se refere a um conjunto, como na frase. A banca avaliou o meu projeto. Neste caso, vários examinadores avaliaram o meu projeto. Pergunta número 4. Qual opção não é considerada coletivo de soldados? Opção 1. Batalhão. 2. Militante. 3. Exército. 4. Pelotão. 5. Tropa. E a resposta correta é opção 2. Militante. Atenção! As palavras batalhão, exército, pelotão e tropa são todas palavras consideradas coletivo de soldados. Pergunta número 5. Qual é o coletivo que serve tanto para marinheiros como para aviadores? Opção 1. Embarcação. 2. Comitiva. 3. Cosmonauta. 4. Tripulação. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 4. Tripulação. Pergunta número 6. O coletivo de imigrantes é... Opção 1. Colônia. 2. Caravana. 3. Comunidade. 4. Horda. Tempo para pensar. E a resposta correta é... Opção 1. Colônia. Atenção! Caravana é o coletivo de viajantes, peregrinos ou mercadores. Comunidade é o coletivo de cidadãos. E horda é o coletivo de bandidos, invasores ou selvagens. Pergunta número 7. Pleiade é o coletivo de... Opção 1. 1. Parentes ou amigos. 2. Alunos de uma mesma classe. 3. Artistas correlacionados. 4. Jogadores. E a resposta correta é... Opção 3. Pleiade é o coletivo de... Artistas correlacionados. O coletivo de parentes ou amigos é... Tertúlia. O coletivo de alunos de uma mesma classe é... Turma. E o coletivo de jogadores é... Time. Pergunta número 8. Qual é o coletivo de jurados? Opção 1. Tribunal. 2. Júri. 3. Judicatura. 4. Pretório. Tempo para pensar. E a resposta correta é... Opção 2. Júri. Júri é o conjunto de jurados. Usado em frases como... Aquele júri é composto por pessoas honestas. Pergunta número 9. Farândula é o coletivo de... Opção 1. Faraós. 2. Pessoas inteligentes. 3. Viajantes. 4. Mendigos. Tempo para pensar. E a resposta correta é... Opção 4. Mendigos. Pergunta número 10. Todos são coletivos de pessoas. Exceto... Opção 1. Multidão. 2. Resma. 3. 3. Xusma. 4. Grupo. Tempo para pensar. E a resposta correta é... Opção 2. Resma. Resma é o coletivo de papel. E para o coletivo de pessoas podemos usar multidão, chusma ou grupo. Gostou deste quiz de coletivos para aumentar o nosso vocabulário? Quantas questões você acertou? Qual GIF define o seu resultado? Independente do seu resultado, o que realmente vale é a aprendizagem e a diversão. Não perca o próximo quiz. Para continuar jogando, acesse este card que aparece aqui na sua tela. O alô especial de hoje vai para... E principalmente a você que está assistindo agora este quiz. Se você quer aprender a falar e escrever melhor enquanto se diverte, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de cada vídeo novo. Beijinhos e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!